Teve as atualizações da semana, chegou a calça angelical vermelha, mané. Nova calça angelical vermelha. Eu lembro que, há um tempo atrás, a Garena... Os caras da Garena perguntaram a gente, né? Tipo assim, e aí, mano? O que vocês acham? Qual você acha que vai ser a boa? Qual você acha que não vai ser a boa? Qual é a calça angelical mais braba? Tá ligado? Eles perguntaram pra gente. Gente, eu acho, eu acho, eu não tenho certeza, eu tenho quase certeza, na verdade, o chat pode confirmar aqui, que a gente voltou na preta e branca, por ser uma cor mais neutra. Justo, justo. Só que, os caras pegaram, meteram o louco e botou as cores que eles quiseram. Vermelha, que também era da hora, talvez fosse, sei lá, a segunda opção, não lembro. Então isso significa o quê? Será que vem uma incubadora de calça angelical de várias cores? Ou eles vão preservar a raridade do item, fazendo com que seja bem difícil pegar como sempre foi? E aí E aí